Olá pessoal, hoje eu venho preparar com vocês uma deliciosa sobremesa de morango com casquinha de chocolate e biscoito negresco ótimo para o fácil evento, é lucro na certa aqueles que não se inscreveram ainda no canal, sejam bem vindos a se inscreverem para obter receitinhas fáceis e saborosas é só clicar no botão de escrever pessoal, eu tenho aqui um pacotinho de suco de morango da Tang tenho biscoito negresco, leite condensado, creme de leite e potinhos para colocar a nossa sobremesa nós vamos precisar também de liquidificador e de chocolate para fazer a nossa casquinha de chocolate eu tenho um pacote de biscoito negresco, uma caixinha de leite condensado e duas de creme de leite vou pegar o pacote de biscoito negresco e vou triturar no liquidificador por alguns minutinhos depois que eu triturar todo esse biscoito no liquidificador, eu vou reservar para a preparação da nossa sobremesa agora no liquidificador pessoal, vamos preparar aí o nosso mousse delicioso de morango eu estou colocando uma caixinha de leite condensado e vou colocar também duas caixinhas de creme de leite essa sobremesa fica muito saborosa e muito apresentada depois que eu colocar a outra caixinha de creme de leite eu vou pegar um pacotinho de suco de Tang sabor morango e vou acrescentar juntamente com o leite condensado e o creme de leite essa sobremesa ela fica muito saborosa vocês vão amar coloquei o suco de morango e estou batendo no liquidificador por alguns minutinhos essa sobremesa ela fica muito cremosa e deliciosa vou mostrar para vocês a cremosidade que está o nosso mousse de morango eu vou levar o nosso chocolate para derreter no micro-onda por 15 segundos vou colocar em volta de cada potinho e no fundo do potinho também eu vou fazer também uma outra opção para vocês de colocar no fundo do potinho o biscoito negresco depois que colocar o biscoito negresco no fundo de cada potinho vocês amassam com uma colher para ficar bem uniforme essa sobremesa ela fica deliciosa com certeza é lucro na certa e vocês vão amar eu peguei pessoal um saco de confeiteiro e coloquei esse mousse para poder preencher cada potinho vocês querendo pegar com uma colher também pode olha que lindeza, que cremosidade esse mousse de morango vou preencher todos os potinhos assim preenchi o que está com biscoito negresco agora eu estou preenchendo o que está com a casquinha de chocolate é muito prático de preparar e fica uma delícia depois que eu preenchi todos os potinhos pessoal eu dei uma batidinha no potinho para ficar assim bem uniforme vou mostrar para vocês como ficou ficou assim pessoal nós vamos colocar em cima de cada potinho desse um pouquinho de chocolate granulado vocês querendo colocar calda de morango também pode colocar que fica uma delícia aqui pessoal eu já preenchi alguns copinhos e estou terminando de preencher os demais olha que maravilha eu finalizei cada potinho com chocolate e depois botei a tampinha olha que apresentação que ficou ficou uma delícia e muito apresentável levei a geladeira para gelar e depois é só saborear desde já quero agradecer a todos vocês que assistiu o vídeo